Quando você aceitou a Cristo e agora você é salvo, você também é santo. Eu não sei se você já observou que tem pessoas na igreja que dizem assim, na igreja não tem ninguém santo. Não é verdade, a igreja é santa. E por mais que a igreja tenha as suas dificuldades, os seus desafios e os seus problemas do dia a dia, a igreja de Jesus Cristo é santa. E por que essa igreja de Jesus Cristo é santa? Porque a igreja foi separada para Deus. A ideia de Hagiazo, de Hagios, a ideia de santo, ela foi separada. Então eu sou santo. Agora, para viver em santidade, sem a qual ninguém verá Deus, é progressiva. Então eu sou santo, mas para viver em santidade, sem a qual ninguém verá Deus, eu dependo de duas coisas. A primeira, do Espírito Santo, que trabalha de dentro para fora. E é por isso que você vai ver cristão carnal. Ele é salvo, mas ele é carnal. Ele se tornou santo porque ele foi separado, porque ele aceitou a Cristo, mas ele não tem uma vida de santidade. Ele é carnal. Porque ele não permite que o Espírito Santo tenha liberdade dentro dele para trabalhar. E essa liberdade só se dá, e não diga, eu fiz um sacrifício, hoje eu jejuei. Jejum não é sacrifício. Oração não é sacrifício. Sacrifício é o que Cristo fez na cruz. Ok? Isso é disciplina. Assim como um atleta tem uma disciplina, o cristão tem a sua disciplina cristã. Qual disciplina cristã? Vida de oração. Jejum, leitura da palavra. Quando você exerce essa disciplina, o Espírito Santo tem mais liberdade nesse processo de santidade. Outro instrumento que Deus usa para a ideia de santidade é a palavra de Deus. Aí você entende porque o culto do louvorzão, ele enche mais do que o culto de doutrina. Porque João 17, 17 diz, santificai-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus quando está exposta, sendo pregada, pode ver que no louvor tem gente que fica lá sentindo arrepio, levanta a mão, faz toda aquela cena espiritual e às vezes está sentindo mesmo. Mas no momento da palavra ela vai no banheiro, ela conversa, ela se distrai. Por quê? Porque a palavra ela santifica de fora para dentro. E tem muita gente que não gosta que a palavra mexa em algumas coisas que você tem como estimação aí dentro de você que precisa ser retirado. E quando isso for retirado pelo processo da palavra de santificação, pode ter certeza que você terá uma vida de santidade. Não de forma plena, porque santificação plena é futuro. Então eu me tornei santo quando aceitei a Cristo, vivo em um processo de santidade, mas a santificação plena, quando vamos ser como ele é, será no momento do arrebatamento. O corpo será glorificado, isso é futuro, e com o corpo glorificado nós não teremos mais uma inclinação ao pecado. No corpo glorificado, no momento do arrebatamento da igreja, nós teremos somente inclinação às coisas do céu. Inclusive vai se cumprir o pedido nosso, no Pai Nosso, para livrar da tentação. E é verdade, no momento da glorificação você nunca mais será atacado pela tentação. Inclusive tentação vem para adolescente, vem para jovem, vem para pastor, vem para presbítero. Tentação não respeita tempo de igreja, mas com o Espírito Santo e com a palavra de Deus nós vencemos a tentação. Até porque 1 Coríntios 10, 13 diz que não vem tentação que não seja humana, pela qual nós possamos suportar. O que então? Você suporta, vive esse processo de santidade até o momento da glorificação do nosso corpo. Então o que vai ocorrer no arrebatamento da igreja é que no toque da trombeta, tantos que morreram em Cristo, que ressuscitaram primeiro, e depois nós que ficarmos vivos, a igreja viva, seremos arrebatados com os corpos em glória, corpos glorificados. No entanto, que Filipenses 3, 20, Paulo diz, a nossa cidade está nos céus. Mas no verso 21, aí o Paulo diz assim, que o corpo abatido será transformado.